Oi gente, eu sou a Lohane, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Ah pessoal, pra você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação, compartilhe com seus amigos, continue nos acompanhando e não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, que a descrição tá aí embaixo. E aí Obrigado.